Fala galera, tudo bom com vocês? Mais um tutorial do Google Classroom para professores. Eu convido você nesse momento a verificar se você já é inscrito ou inscrita no canal, caso não seja inscrito ou inscrita. Caso queira, eu solicito que você clique no botãozinho aí, inscrever-se e caso queira também divulgue esse vídeo, esse canal, esse tutorial aos seus colegas, às suas colegas professores e professoras. Eu vou mostrar para vocês um vídeo de como corrigir a tarefa, mas já é a atualização última que o Google liberou, a atualização 2020, que facilitou. Então, eu estou aqui na minha sala de aula, no meu Google Classroom, eu vou acessar uma turma. Essa turma que eu acessei tem aqui o nome, tem o código, já tem a atualização. Sobre a atualização, pessoal, o Google sempre vai atualizar os seus aplicativos, mas isso, o jeito de fazer é o mesmo. Você pode pensar quando o Facebook, Instagram, WhatsApp atualiza, você aprende as novas funções, você aprende onde estão os comandos. Isso aí é uma coisa tranquila, né? O jeito de fazer é o mesmo. Mas estou aqui na minha turma, tem aqui o mural, eu vou fazer um vídeo tutorial, estou prometendo, de todas as novidades. Então, eu vou fazer tudo que eu já fiz, mas em um único vídeo, porque as pessoas, algumas pessoas gostam de ver um tutorial completo. Então, eu vou fazer esse tutorial completo, atualizado 2020. O que não dá para fazer é um novo vídeo a cada atualização. Eu vim aqui na turma, segundo o Agroim B Moral, eu não peguei a turma teste, porque lá tem até algumas pessoas que entraram lá para ver como é que funciona, como é que entra na turma com o código, mas eu não tenho controle do que as pessoas vão postar, porque eu não conheço todas as pessoas. Essa aqui é uma turma real, que fez uma atividade mais ou menos recente. Então, eu vou mostrar para vocês como corrigem uma tarefa. Então, eu vou vir aqui, vou acessar, no mural, postei uma nova atividade em novembro de 2019. Eu clico e vou abrir essa tela. Essa tela é diferente do que aquela que a gente tinha. Aqui eu tenho a pontuação, 100 pontos, se eu atualizar vai chegar para o estudante. Aqui em cima tem a instrução, então tem a instrução aqui, o que eu passei na tarefa, a orientação, o que ele tinha que responder, ela tinha que responder, texto para ler, vídeo para assistir, todos eles do meu canal. E aí, aqui você tem ao lado o trabalho dos alunos. Aqui você tem os alunos, os estudantes que entregaram, e aqui você tem os estudantes que a tarefa foi atribuída, mas ou não fizeram, ou não marcaram como concluída a tarefa. Esse não é o mais importante agora, mas eu vou mostrar para vocês como corrigir essa tarefa. Então, você pode, para você colocar a nota para estudante, para o estudante, você tem que saber o que ele ou ela fez. Então, você clica no documento, você vai ver aqui o documento, docx, ou do google, ou pdf, ou imagem, eu vou então acessar aqui. Sempre na versão anterior, eu tinha que abrir uma aba para cada estudante. Agora, quando eu clico sobre o nome da estudante, abre uma nova aba, e aí eu vou ver a tarefa dela. Então, essa aqui é a tarefa que ela fez. Eu vejo a data que ela entregou, o horário, aqui é o documento, todos os documentos que ela anexou estarão aqui. Eu posso postar um comentário para ela, eu vejo que ela não postou nenhum comentário para mim. E aqui eu vou dar minha nota. Se eu quiser alterar um total de pontos ali. Aqui eu vou dar minha nota. Então, essa tarefa, ela ganhou nota 100. Tá certo? Antes, eu tinha que ir para uma nova aba. Agora, é só eu clicar aqui em cima. Vou selecionar a próxima estudante. Clara Gomes. Aqui eu vejo também a tarefa dela. Vejo também que ela tirou 100 pontos. E assim sucessivamente, tá? Uma outra coisa bem interessante que tem nessa atualização, é quando você clica nessa seta aqui, vejam onde está o cursor do mouse. Ele abre e aí você pode aqui ver os estudantes, todos os estudantes, todas as estudantes. Você pode mudar a classificação por nome, sobrenome ou status. Status é da tarefa, se entregou, se não entregou, se está pendente e até mesmo por nota, tá? Eu, padrão Brasil, eu classifico por nome. Aí eu vou passando aqui, sempre, se eu quiser vir em um estudante especificamente, eu venho aqui e clico sobre o nome. Por exemplo, da Karen. Vejo o documento que ela postou. Certo, ela fez a tarefa, ela ganhou, vamos supor, 50 pontos. Esse aqui é fictício, eles já se formaram, inclusive. Pronto. Agora, suponhamos que eu já tenha corrigido a tarefa de todos os estudantes. Eu posso vir aqui e devolver ou para cada estudante, no caso aqui eu estarei devolvendo para Karen apenas, devolver o trabalho para um aluno. E aí eu vou devolver. Ou eu posso vir aqui na setinha ao lado, devolver este envio ou devolver vários envios. Quando eu marco devolver vários envios, por padrão ele marca todos e todas que eu corrigir, que já tenha nota. Eu, caso queira, eu posso vir aqui e marcar todos e clico em devolver. Eu só vou devolver os que já estão corrigidos. Só para mostrar mesmo para vocês. Aí vai aparecer aqui, devolvendo, vai carregando, vai demorar um pouco mais, um pouco menos, de acordo com a sua velocidade de internet. Pronto. A tarefa foi devolvida para aquelas estudantes. Quando você voltar na sua tela, vai estar aqui. Três devolvidos com nota, que são aqueles que você já devolveu. Quinze trabalhos atribuídos, que foram os que não fizeram ou não marcaram a tarefa como concluída. E nove que entregaram e que eu ainda não corrigi. É isso, pessoal. Se gostou, se inscreve, dá like, compartilha. Tudo, claro, se você quiser. Um abraço. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti